Quais os equipamentos e acessórios eu utilizo durante a hidratação nas minhas atividades mateiras? Se liga que o vídeo de hoje é um bizu não só dos equipamentos, mas das alternativas destes modelos. Saudações a todos os bravos, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Brava Expedições Montanha. Sou o Bravo01, sou responsável do canal em trazer um pouco de informação sobre sobrevivência, sobre bizu e claro, muita expedição. Então se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. E aqueles que já são os meus inscritos aqui no canal, pkaece pela credibilidade de sempre. Bem, minha mesa está uma bagunça generalizada aqui, porque eu vim abordar um tema do qual algumas pessoas me pediram e já quero aproveitar se é de algum interesse seu, algum tema. pode deixar aqui embaixo nos comentários, me chamar lá no direct do Instagram, que sempre quando é possível, como a minha ideia é trazer conteúdo de aprendizado? Eu sempre digo, aprendizado é a única coisa que não pesa na mochila. Eu sempre tento aqui, junto com as pautas de vídeo aqui do canal, trazer um pouquinho de dúvida. Então, se você já é safo, se você já é bisurado no que eu vou te falar, você pode tentar tirar daqui alguma informação, mas se você está iniciando aí no meio mateiro agora e quer saber um pouquinho mais de informação sobre hidratação durante as atividades mateiras, esse vídeo aqui é interessante para você. Muitas pessoas me perguntam o que eu utilizo no mato, o tipo de container, vasilhame, se eu utilizo cantil, se eu utilizo o famoso camelback. E hoje eu trouxe algumas coisinhas aqui para poder te mostrar o que eu utilizo. Então, acredito que daqui saia algum bisu para você. O clássico do clássico do clássico, e daí você sempre vai ver me acompanhando, tanto nas expedições, quanto nos bate-voltas, são esses kits aqui. Isso aqui é um kit de cantil, um kit de cantil militar com fixador ainda daquele modelo antigo para o cinto NA. E esse kit aqui, eu considero ele um kit bem completo e eu acabo não abrindo mão dele, independente do que eu carregue. E geralmente, então, ele é redundante. Aqui é um kit cantil simples, compartimento do cantil. Esse padrão aqui é o padrão americano, então ele pega um litro de água. Geralmente, o cantil, ele pega 900 ml. E o que tem dentro desse kit aqui? Para começar, já falando em tratamento químico de água, é muito comum você ver aí as pessoas indicando a pastilha de purificação, o famoso clorin. Particularmente, eu não gasto dinheiro com isso, nunca gastei. Na verdade, há muito tempo que eu não uso. Então, sempre nos meus cantis e nos meus kits, eu carrego isso aqui. O famoso hipoclorito, que nada mais é do que a água sanitária. Primeira dica é que a embalagem tem que ser escura e opaca para evitar que você perca a funcionalidade do produto. E como é que eu utilizo a água sanitária no tratamento químico? Média de duas gotas de água sanitária por litro, espera meia hora, 30 minutos. E ela vai matar aí a grande quantidade de patógeno da água, tá? Então, dando continuidade aqui, ó. Aqui dentro, eu tenho um caneco. Deixa eu tirar isso daqui. Esse aqui é o caneco padrão aço inox. Eu tenho caneco de alumínio também. Mas o padrão aço inox, esse aqui tem tempo, hein? Esse aqui tem pelo menos aí uns 20 anos, pelo menos esse caneco aqui, ó. Esse aqui é um caneco padrão aço inox, tá? Por que eu curto desse modelo aqui? Geralmente, nas minhas expedições, eu preparo aqui o meu café, minha alimentação no caneco. Acho mais prático. Então, por exemplo, quando eu faço aí o meu café, eu posso levar o caneco direto na boca, que ele não queima, tá? Diferente do padrão de caneco de alumínio. E esse artefatozinho aqui, ó. Isso aqui é um fugareiro. Você pode utilizar, por exemplo, aí pastilha de álcool. Você coloca ele lá, ó, no chão e o caneco por cima, tá? Isso aqui já é um kit. É um kit bizurado já das antigas e funciona bem. Então, isso aqui é o meu primeiro vasilhame que eu utilizo. Eu não abro mão do caneco. Eu sempre carrego esse kit, né? Esse porta-cantil e tal. Esse modelo aqui é um modelo bem antigo, mas que já me acompanha há muito tempo. Ainda dentro dos vasilhames, uma outra coisa que tá sempre comigo, e principalmente aí nas expedições, você vê fixo na minha mochila, é isso aqui, ó. Muita gente chama isso aqui de camelback, né? Na verdade, isso aqui não é camelback. Camelback é a marca. Isso aqui é uma hidra, um reservatório. Mas se você quiser chamar de camelback, muita gente tem problema, acha que isso aqui fura, atrapalha. Eu nunca tive problema. Esse meu aqui é muito velho. Eu tenho um modelo novo que eu nunca usei porque esse não precisou. E ainda tá funcional. Bizu aqui, já nele, ó, é essa proteção de neoprême. Ou então você pode fazer a sua própria proteção, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, muito antigo no canal, explicando sobre essa proteção. O meu adaptei esse sistema de bico. Bico de sacagem rápida. E eu gosto dele assim, ó, curvo. Porque como ele prende geralmente aqui na alça da mochila, ele curvo aqui e fica muito mais fácil pro consumo e hidratação de água. Esse reservatório aqui, ele tem dois litros, tá? Então ele é muito bom. Eu gosto bastante. Tem gente que não curte, não consegue se adaptar. Eu gosto. Uma outra coisa que eu tenho utilizado, até mesmo com uma questão de conforto, é esse tipo de garrafa aqui, gente, ó. Tá? Por sinal, essa garrafa aqui é uma garrafa nova. É o modelo X, lá da Wolf Attack. Já quero deixar claro aqui, ó, eu tenho um cupom de desconto lá na Wolf, tá? Então se você se interessar em comprar alguma coisa e quiser dar uma moral aqui pro canal, utiliza o cupom BRAVOBIZU. Você ganha uma moral e eu também. O bacana dessa garrafa aqui, ó, é que você pode personalizar. Você pode personalizar a garrafa. Você já tem lá algumas personalizações pré-disponíveis, mas você pode personalizar. A minha escolhi com esse sistema de tampa, porque eu acredito que deu um pouco menos de problema do que qualquer outro, acho mais fácil. E eu tenho utilizado isso aqui, principalmente nos meus treinamentos de bate e volta, porque eu consigo manter a água muito, 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 muito gelada. E quem é que não gosta de conforto, né? E por que que geralmente eu utilizo isso daqui? Nos meus treinos, principalmente em treino de montanha, todas as vezes que eu termino o treino, ou quando eu chego no cume, que eu vou me hidratar, eu utilizo esse tipo aqui, ó, de repositor hidroeletrolítico, tá? Isso também faz parte do meu kit. Do meu kit aí, kit hidratação, tá? Então sempre eu tenho um repositor. Eu sempre carrego o repositor no meu kit Primeiro Socorro, mas carrego também no meu kit hidratação. Quando eu tô em expedição, eu carrego esse sistema aqui, ó, de bombona de água, pra ter um pouco mais de água na própria barraca, que tem 5 litros. E por que que ele tá sem tampa? Que é pra poder secar e não mofar. Então isso aqui não pesa, é um tipo de reservatório de água que eu carrego. Como eu falei aqui, já no sistema de filtragem química, né? Tratamento químico de água, eu também transporto alguns filtros, mas o elementar, o elementar de tudo, ah, tá aqui, ó, um coador simples desses coadores de pano de café, pra poder tirar resíduo sólido da água, tá? Em alguns locais aí, dos quais nós acampamos, muito resíduo sólido pode entupir o filtro. Então, quando tem muito resíduo sólido, eu utilizo esse tipo de coadorzinho aqui. No sistema de filtragem, eu utilizo o mini-soyer, tá? E eu tenho um bizu aqui no mini-soyer, em que eu adaptei aqui um filtrozinho mecânico, na verdade é um tecidozinho bem fino. Pra que que serve isso? Esse filtro ele entope com uma certa facilidade. Então, dessa maneira, eu consigo segurar um pouco dos sedimentos nele. junto do sawyer, aqui dentro, tem uma bolsinha pequenininha, dessas que você acopla, tá? Então, tá aqui, ó, quase que o outro filtro caiu aqui. E eu carrego esse filtro dentro desse kit. Esse filtro aqui, ele tá sempre comigo, tá? Então, ele fica aqui dentro desse kit, tá sempre comigo. O que eu posso trocar, às vezes, eu troco o sawyer pelo aquamira. Isso aqui é um filtro militar, importado, bom. Você pode conectar ele direto no teu camelback, você pode conectar. Por isso que eu gosto daquela torneira adaptável do camelback, aqui, ó, da hidra. Eu posso tirar uma, ó, aqui, e conectar a outra. Aqui, ó, de maneira rapidinha, tá? Então, se eu não quiser filtrar, quiser jogar água dentro do reservatório e beber, eu posso usar esse tipo aqui. Há muitos anos atrás, eu utilizava esse modelo de filtro, tá? Esse modelo de filtro também é pro teu reservatório da MSR. Excelente filtro. Esse você conecta ele aqui embaixo, na mangueira. Então, ainda no reservatório, você tira, deixa eu ver se o meu sai aqui, sai. Você desconecta ele aqui, conecta o filtro portátil aqui, tá, ó, conecta aqui, e conecta a mangueira de hidratação assim, ó, ver se dá pra ver. Beleza? Top também. Então, esse é o sistema de filtragem do qual eu carrego. não abro mão da boa e velha pequena garrafa PET. Você pode utilizar a garrafa PET, geralmente essa pequenininha aqui, ó, porque que ela tá toda amassada. Eu carrego ela dobrada junto daquela case ali, ó, onde tá o meu filtro, tá? Como todos sabem, você precisa de pressão pra fazer a filtragem de água e demora um pouco. Esse tipo de artefato aqui é bem rápido, então, posso colher a água aqui, conecto o filtro aqui, que é bem simples, tá? Colhi a água, a água ser tratada, conectei o filtro aqui, ó, e pronto. Meu processo de filtragem tá pronto. Daqui eu posso colocar dentro do meu reservatório, posso colocar dentro da minha garrafa, posso colocar dentro do meu cantil, onde eu quiser. E aí, agora, vem uma, não sei se o nome seria uma frescura, alguma coisa assim. Eu gosto muito de carregar isso aqui, ó. Isso aqui é um reservatório térmico, onde eu coloco aqui dentro aquele meu reservatório de água, a hidra. Esse daqui, como ele é modoar, eu posso prender ele do lado de fora da mochila, posso prender ele no meu colete, ou posso simplesmente jogá-lo dentro da mochila. Vários são os modelos desses reservatórios térmicos aqui, tá? Esses compartimentos térmicos. Mas se você não tiver afim, eu não tá podendo, a grana tá curta, gastar dinheiro com isso, não tem problema nenhum. 01 já deu um bizu aqui que funciona muito bem. Na verdade, eu utilizo ele até hoje, que é um porta reservatório, ó, feito de EVA. Olha que coisa simples, ó. Isso aqui é um EVA e por dentro eu coloquei aquela manta aluminizada. Então, como é que funciona isso aqui? Eu pego aquele meu reservatório, vamos desconectar ele aqui, que eu conectei ele no filtro, só pra você entender a funcionalidade dele, ó. Aqui tá meu reservatório, eu vou fechar. Vamos inflar esse reservatório aqui pra você poder entender o que eu tô falando e não ficar só numa instrução teórica. Então, tá aqui, ó. Vamos supor que esse reservatório aqui estivesse completo de água, tá? Tá aqui, ó. Tá cheio de água. Pra eu não ficar tomando água quente na minha mochila, eu faço esse reservatório aqui de EVA, ó. Muito simples, muito funcional. Tá aqui, ó. Ó. Aí, ó. E coloca ele dentro da mochila e eu tenho água fresca por muito mais tempo. E posso te falar? Segura e segura muito bem. Existem várias outras coisas que a gente costuma utilizar no quesito hidratação em atividade mateira. Mas, basicamente, o que que você precisa? De um reservatório, pode ser um cantil, pode ser um hidrato, pode ser uma garrafa PET, pode ser uma excelente garrafa térmica, pode ser o que for pra você transportar. Você precisa de uma forma de tratar essa água, então você pode utilizar um filtro. Se você utilizar o filtro, você tá isento de qualquer outra coisa. Ou você pode fazer o tratamento mecânico com isso aqui e depois o tratamento químico com isso aqui. Também vai dar muito certo. Então, uma vez que você tem água, você tem água tratada e tem onde colocar, se você quiser se dar o luxo, você pode ter um reservatório térmico. Ou você pode utilizar um reservatório industrial ou um desses, estilo, faça você mesmo. E pra completar, se você ficar com seu kitzinho bem completo, não se esqueça de uma reposição de sais minerais essenciais, tá? pra fazer a sua reposição hidroeletrolítica de maneira balanceada. Então, é isso. Basicamente, essa é a tralha que 01 carrega. Eu já quero fazer uma pergunta pra você. Se você tem alguma outra coisa interessante, deixa aqui embaixo no comentário. Sempre é importante esse compartilhamento de informações para as pessoas que procuram, principalmente aqui no canal. Eu sou um que, quando vou procurar informação, leio muitos comentários dos outros vídeos, tá? Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Você sabe que sempre que eu posso, eu passo pra responder. Mas, fica de informação e base de pesquisa e compartilhar conhecimento, o que sempre é muito importante. Espero que você tenha curtido mais um vídeo aqui da Brava Expedições. Até a próxima. Fica com Deus. Montanha.